Eu não quero ser mais um, eu não quero ser igual Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levou ao jogo Quando Deus escolhe alguém é diferente, é diferente, é diferente Ele faz algo especial pra usar como Ele quer Ele vai ao reino aonde Ele manda Eu vou onde me mandar, eu vou só pra te agradar, eu vou por amor a Ti Eu vou se é pra levantar, eu vou se é pra curar, eu vou se é pra restaurar, eu vou É diferente quem tem um som, é diferente com a razão, quem paga preço e anda na verdade É diferente quem tem um som, é diferente com a razão, quem paga preço e anda na verdade É diferente da santidade Eu vou onde me mandar, eu vou só pra te agradar, eu vou por amor a Ti Eu vou se é pra levantar, eu vou se é pra curar, eu vou se é pra curar, eu vou se é pra restaurar, eu vou É diferente quem tem um som, é diferente com a razão, quem paga preço e anda na verdade É diferente da santidade É diferente quem tem um som, é diferente com a razão, quem paga preço e anda na verdade É diferente da santidade A paz do Senhor Jesus e todo o povo de Deus Mais um dia abençoados Plena segunda-feira de bênção De vitória, de milagre De resposta do Senhor para as nossas vidas Deus abençoe a todos vocês Que já estão ligadinho aqui conosco Deus abençoe a missionária Sena Dimas A irmã Jéssica, a irmã Larissa Deus abençoe o nosso irmão Guilherme A irmã Socorro Gomes O Obreu Júlio Pai do Senhor Jesus 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 Não sei se a irmã Maria estiver por aí Que hoje é aniversário dela Também vamos estar orando por ela Glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus possa abençoar todos vocês Que estão ligados conosco Nesta tarde Para orar e bendizer o nome santo do Senhor Nós vamos um pedaço de louvor Daqui a pouco nós já entro em oração Então chame seu vizinho aí Para orar, compartilhe Glorificar e exaltar o nome do Senhor E já já também nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor É bem rápido irmão Aleluia, Glória a Deus Então compartilhe aí Que nós já voltamos Pai do Senhor Jesus Irmã Elane Ou esses jovens Abençoado Para a glória do Senhor Jesus Cristo Pai do Senhor Jesus Irmã Gil Gonçalves Pai do Senhor Jesus Irmã Franciel Matins Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Pode glorificar Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Pode glorificar Levante amor Levante amor E receba a glória Vai adorando E dizendo glória Ele vai te abençoar Esse problema pro teu Deus é nada Aleluia Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor Jesus Pastor Denis E missionária Vânia Aleluia Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor Jesus Missionária Dilma Aleluia Pai do Senhor Que Deus abençoe a todos vocês Nesta tarde É uma tarde de respostas Uma tarde de vitrópia Medite nesse louvor Sobre as vossas vidas Pai do Senhor Pai do Senhor Jesus Irmã Islana Lima Que está ligado conosco Pai do Senhor Jesus Irmã Raíssa Glorificada e exaltada O nome do Senhor Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Pode morir ficar Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Pode morir ficar Pode morir ficar E mancha a mão e receba a vitória Pai do Senhor Jesus Irmã Adriana Deus te abençoe também É tarde de vitória Deus te abençoe também Deus te abençoe também Aleluia Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Pode morir Se o coração está partendo fraco O desespero entrou no teu mar Se os teus filhos estão em cadeira Deus pode nos libertar Glória a Deus Pai do Senhor Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor Jesus Irmã Keren Keren Kátia Pai do Senhor Jesus Todo o povo de Deus Que está conosco nessa tarde Que Deus poderoso também Que está trabalhando com nós Nessa tarde Pai do Senhor Jesus Irmã Eliseu Aleluia que Deus Vem abençoar todos vocês Feliz aniversário Dona Maria Que Deus te dê muitos anos de vida Saúde Paz Graça Continue firme na presença do Senhor Porque o melhor de Deus Ainda está por vir sobre A tua vida Irmã Maria Nós vai estar apresentando A tua vida nessa tarde E eu creio que o Senhor Vai restaurar a tua vida E eu vou pôr Como eu vou pra Irmã Maria Já já O valor de uma alma Que eu sempre gosto de cantar Esse hino lá nos cultos Então vai pra nossa Irmã Maria O valor de uma alma Irmã Maria Que Deus te abençoe poderosamente Te dê força e graça Para tu continuar firme Nesta caminhada Porque grandes coisas Fez o Senhor Pelas nossas vidas Por isso estamos alegres Por isso estamos felizes Aleluia Onde tivemos aquele culto abençoado Meia-noite aquela oração Abençoada também Eu juro E aqui estamos novamente Para nós orar E falar com o Senhor Jesus Cristo E glorificar exaltado Em nome do Senhor A Irmã Maria Te envolvamos Para a tua meditação Nesta tarde A Irmã Maria Te envolvamos A Irmã Maria Te envolvamos A Irmã Maria De vinho a prata é como o mundo inteiro É tanto demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Selando, ensinando e orando, dez meses chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado Chorando Sofrendo, gemendo, confardo, pesado de dor Se ela chegar, perecer, você é o culpado Tenha cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Selando, ensinando e orando, dez meses chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Aleluia! Pai do Senhor Jesus, irmã Karine Pai do Senhor Jesus, irmã Renata Pai do Senhor Jesus, irmã Kevin Pai do Senhor Jesus, todo o povo de Deus que está conosco Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Então este louvor foi para a meditação da nossa irmã Maria Uma mulher guerreira na presença do Senhor Que o Senhor te conserve firme cada dia mais e mais E continua firme, irmã Maria Que muito em breve nós vamos estar na casa de Deus Dando glória, dando aleluia E podendo falar e exaltar o nome santo do Senhor E a irmã louvando esses hinos Eu também amo esses hinos assim Porque o valor de uma alma é muito caro Para a glória do Senhor Jesus Dinheiro no mundo não paga o valor de uma alma Aleluia! Que o Senhor abençoe a todo o povo de Deus que está conosco O povo de Deus Vamos nos preparar para falar com o Senhor Vamos nos preparar para orar Buscar a presença de Deus Porque tem muita coisa boa de Jesus Vindo sobre as nossas vidas Neste momento da oração Jesus vai te dar a vitória E vai repreender a fúria do diabo Contra as nossas casas Contra a nossa família Então prepara aí você que está enfermo Seu copo com água Está desempregado a carteira de trabalho Glorificando e exaltando o nome do Senhor Precisa de oração por alguém da sua família Que não está aí Pega essa peça com roupa Põe aí Porque nós vamos orar E o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra Porque o Espírito Santo de Deus já está em ação por mim e por você Amém povo de Deus? Então chegou o momento de nós orar Aleluia! Já já eu tenho uma palavra para o seu coração E a missionária Munique vai estar orando com todos vocês nesta tarde Vamos orar! Vamos criar a presença de Deus Porque o céu já está em ação ao meu e ao teu favor Pai do Senhor Jesus Povo de Deus Glória a Deus Quero desejar também uns parabéns Para a irmã Maria Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente Irmã Maria Te dê muita saúde Paz Prosperidade E renove as suas soces todos os dias Amém? Feliz aniversário Pai do Senhor Jesus Também todo o povo de Deus Que já está conectado conosco Vamos iniciar nossa oração nesta tarde Amém? Soberano Deus Deus e Glorioso Pai Aqui neste momento Senhor Me coloco diante da tua presença Pai Juntamente Senhor com teu povo Meu Deus amado Pai através desta live Meu Deus amado Deus querido Pai que eleva Senhor Da glória Pai a oração ao teu trono Pai Pado Deus vai de encontro Senhor Toma nas tuas mãos Pai a peça de roupa Toma nas tuas mãos Pai este copo com água Essa carteira Pai de trabalho Senhor da glória Pai do teu cílio Meu Senhor Entra meu Deus Com a tua providência Entra Pai Com teu agir Senhor amado e poderoso Espírito Santo Deus fazendo Pai a tua obra Deus querido Deus amado Senhor Toma nas tuas mãos Rei da glória Pai A saúde Meu Deus De cada um também Senhor Que o Senhor possa passar Deus do alto da cabeça A planta dos pés Repreendendo Senhor Toda obra maligna Meu Pai Tudo aquilo Senhor Que o adversário Pai ele planejou Meu Deus amado Contra esta vida Deus repreende Senhor Lança Pai para a profundeza Do abismo Em nome de Jesus Cristo Ó Deus querido Ó Deus santo Ó Pai Eu sinto Senhor A tua presença Pai neste lugar Meu Deus amado Ó Deus querido Senhor Que as tuas mãos Ó Pai Possa alcançar Cada vida Neste momento Deus entra Com providência Ouve a oração Pai do teu cílio Meu Deus amado E poderoso Repreende Ó Pai Nesta tarde Os demônios Ó Pai Que fica na região celeste Meu Deus barrando Meu Senhor As orações Senhor do teu cílio Deus querido Ó Deus amado Joga pro abismo Que a nossa oração Ó Pai Possa chegar até o teu trono Senhor Nesta tarde Meu Deus Que possamos crer Senhor Na nossa vitória Possamos crer Meu Deus Na tua palavra Que é fiel Ó Deus E é verdadeira Deus querido Ó Deus amado Eu já te agradeço Senhor Por esta tarde Eu já te agradeço Senhor Por esta oportunidade Pai A qual o Senhor Tem nos concedido Meu Deus amado Deus querido Ó Pai De aqui estarmos unidos Senhor Em oração Em súplica Buscando Meu Deus A tua presença Porque bem sabemos Meu Senhor Da glória Pai Que venceremos Ó Senhor As pelejas Luta Meu Deus É através da oração Pai Que neste momento Senhor O Senhor Posse de encontro Ó Pai Também com esta vida Senhor Meu Deus amado Que não tem forças Pai Para orar Meu Deus amado Poderoso Que não consegue Nem dobrar mais o joelho Meu Pai amado Meu Deus Que não consegue Senhor Mais se conectar Contigo Deus querido Ó Deus amado Repreenda aí Senhor Toda a frieza Meu Deus Todo fracasso espiritual Todo desânimo Senhor Arranca Pai Desta vida Que esta tarde Senhor Seja uma tarde Ó Pai De restauração Meu Pai Para vidas espirituais Para os ministérios Pai Do teu círculo Ó Deus querido Ó Deus santo Restitui aí Senhor Aquilo que o adversário Roubou Senhor Vai restituindo Ó Pai Para o teu povo Espírito santo De Deus Renovando Ó Pai As forças Senhor Dai palavra Pai De oração Quantos Meu Pai Entra Senhor Nesta live Meu Deus amado Deus querido Até quer Senhor Se concentrar Quer Meu Pai Ouvir a tua palavra Meu Deus amado Poderoso Quer orar Senhor Mas não consegue Não tem força É uma inquietação É um desânimo Mas nessa tarde Em nome do Senhor Jesus Cristo Repreendo Toda inquietação Todo desânimo Sai em nome do Senhor Jesus Cristo Vai batendo em retirada Toda doença espiritual Na vida do povo De Deus Vai saindo agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Deus querido Ó Deus santo Toma nas tuas mãos Senhor da glória A vida das crianças A vida dos jovens Meu Pai Meu Deus vai acampando Teus anjos Senhor Redopa De cada um Vai dando o livramento Senhor da glória Repreendendo a fúria Meu Deus todo levante Senhor Contra a vida desses jovens Dessas crianças Meu Deus amado Poderoso Espírito santo Deus renova a força Pai de jovens Senhor Sustenta Pai Que o Senhor venha ser Meu Pai O alicerce Meu Deus Vem afirmar Senhor Os pés desses jovens Senhor Na rocha Na balávia Que é o Senhor Jesus Cristo Repreende os pratos Lá Suas armadilhas Pai Meu Deus de Satanás Todo engano Deus vai jogando Por terra Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Faz a tua obra Deus poderoso Deus santo Toma nas tuas mãos A vida da irmã Maria Senhor amado Deus querido Deus santo Pai Qual o Senhor concedeu Meu Pai Mais um ano de vida Para tua filha Meu Deus querido Deus santo Dá saúde Para ela nessa tarde Visita o íntimo Pai Da alma da tua filha Alegra a alma dela O coração dela Senhor Pois eu creio Pai amado Pai querido Que haverá novidades De vida Senhor Para tua filha Senhor Deus santo E poderoso Guarda o lado dela Meu Pai Toma seu auxílio Meu Deus amado E poderoso Repreende Senhor Todo mal Joga por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus querido Deus amado Trabalha nessa tarde Senhor Prepara o meu coração Prepara o coração Pai de cada um Senhor Para ouvir a tua palavra Para receber a tua palavra Guardar Senhor Na talba dos corações E praticar Senhor A tua palavra Deus tremendo Deus santo Repreenda Senhor Todo roubador De palavra Meu Pai Vem tomar Nas tuas mãos A vida do pastor Felipe Senhor Guarda o teu filho Meu Pai Repreende Todo inveja Oração contra Toda fúria Pai de Satanás Toma saúde Nas tuas mãos Espírito Santo Vai restaurando Meu Pai Vai dando saúde Senhor Nessa tarde Capacita o teu filho Pai A cada dia mais Vem usar ele Nessa tarde Senhor Da glória Para falar com teu povo Que necessita Senhor De ouvir a tua voz De ouvir Senhor A tua palavra Deus tremendo E poderoso Guarda Pai O teu filho Em nome do Senhor Jesus Deus que é teu santo Pai Contra Pai Desempregado Meu Deus Que o Senhor Posso abrir porta Meu Pai Meu Deus Aonde não há porta Senhor Deus entra aí Com a providência Meu Pai Tira os embaraços Tira os impedimentos Senhor Deus santo e poderoso Te apresenta também Pai Causa Senhor Na justiça Meu Deus Vai indo de encontro Pai Esses papéis Senhor Meu Deus Amado e poderoso Vai tirando Pai De baixo Traz Senhor Para cima Deus santo e poderoso Dá vitória Assim nasceu Com a caneta de ouro Meu Pai Da glória Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o teu filho Ó Pai Vinha testemunhar Glorificar E exaltar O teu santo nome Em nome de Jesus Ó Pai Deus também te clamo Senhor Nessa tarde Por essa vida Que necessita De uma cura Meu Pai Meu Deus Vai curando Senhor Vai tocando Do alto da cabeça Meu Deus A planta dos pés Vai aniquilando Aí Senhor Toda enfermidade Toda dor no corpo Dor de cabeça No estômago Meu Pai Nas pernas Meu Deus Arranca Repreende Aí Deus Toca nesta coluna Senhor Meu Deus Amado Estende As tuas mãos Meu Pai Ah Deus Poderoso Deus Santo Vai dando Saúde Dá saúde Meu Pai Para o teu povo Nessa tarde Deus Eu te apresento Senhor A nossa nação Eu te apresento Ó Pai A vida do presidente Meu Deus Dos ministros Meu Pai Dos governadores Senhor Vai tomando Aí nas tuas mãos Meu Pai Vai dando Sabedoria Vai dando Direção Meu Rei Da glória Repreenda Pai Todas as leis Injustas Senhor Estende As tuas mãos Meu Pai Sobre a nossa nação Vai guardando Vai repreendendo Toda fúria Tudo aquilo que Satanás quer lançar Meu Pai Para confundir Para enganar Seja repreendido Em nome do Seu Jesus Cristo Meu Deus Continua Pai Trabalhando Nessa tarde Continua Assim Operando Meu Deus Fazendo A tua obra Em nome do Seu Jesus Cristo Que todo espírito De morte Cai por terra Agora Em nome de Jesus Senhor Continua A falar Com teu povo Nessa tarde Em nome De Jesus Amém Oh glória a Deus É um exemplo Pra mim Verdadeira missão Oh glória a Deus 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 Amém Ó glória a Deus Ó meu Deus Ó glória a Deus Pai do Senhor Jesus e todo o povo de Deus Vamos estar apresentando sim também A vida Da nossa irmã Daniela Nossa irmã Simone também Que pediu oração Vamos estar apresentando todos vocês nessa tarde A irmã Louva também Nas mãos do Senhor Jesus Cristo Eu sei que Deus trabalha 24 horas por nós Pega sua bíblia aí, vamos meditar rapidinho Na palavra do Senhor, mais 10 minutos só Pega sua bíblia aí Glorificado e exaltado o nome do Senhor Salmo 24 Para a nossa meditação Vamos ver aí o Salmo 24 Para a nossa meditação Nessa tarde Eu sei que o Senhor vai falar comigo e com você Nessa tarde, glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus não mudou É o mesmo ontem e hoje Será eternamente Pai do Senhor Jesus e minha graça Pai do Senhor Jesus e irmão É um ontem O ontem Ai, esse nome é só Deus para me falar Mas amém Mas sempre quando eu vejo irmão Mas Pai do Senhor Jesus e irmão Ai, a glória é Deus Pai do Senhor e todo o povo de Deus Salmo 24 O domínio universal de Deus Quem é digno de entrar no teu No seu santuário Deus é o rei da glória Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e os que nele habitam Porque ele fundou sobre os montes e firmou sobre os rios Quem subirá o monte do Senhor Ou quem estará no seu santo No seu lugar santo Aquele que é limpo de mão e puro de coração Que não entrega a sua alma a vaidade Nem jura enganosamente Este receberá a bênção do Senhor E a justiça do Deus Da sua salvação Esta é a geração daqueles que busca Deus Daqueles que busca tua face Ó Deus de Jacó Levantai a porta as vossas cabeças Levantai-vos a entrada interna E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai a porta as vossas cabeças Levantai-vos a entrada interna E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Irmão, esta passagem é uma palavra tremenda O Senhor me deu esta palavra hoje de manhã Aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor Que do Senhor é a terra A sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Tudo pertence a Deus A minha vida pertence a Deus A tua vida pertence a Deus Todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus Aleluia Foi somente debaixo da palavra Ele fez céu, ele fez terra Colocou as estrelas no lugar certo O sol no lugar certo A lua no lugar certo Aleluia Colocou o mar O oceano no lugar certo Deu até limite para o mar Disse o mar Tu só vai até aqui O oceano só vai até aqui Glorificado e exaltado o nome do Senhor Do Senhor pertence tudo Deus é dono de tudo Deus é dono do ovo Dono da prata Deus é dono de tudo, meu irmão Erra o homem Porque o homem acha que ele tem tudo Porque o homem acha que ele sabe tudo Mas a gente vê lá em Provérbios Salomão vai falar que a sabedoria Que as vezes a gente tanto percebe Da sabedoria A sabedoria ela fala o que? Eu era aluna de Deus A sabedoria aprendeu com quem? Com Deus Porque Deus estava ensinando a sabedoria Deus, irmão, ele tem um poder tremendo Basta uma palavra e tudo é quieta Ele fala para o vento O vento cessa e o vento cessa Aí nós falamos Mas como que o vento pode escutar alguma coisa? Mas o vento escuta a voz de Deus O mar escuta a voz de Deus Tudo, irmão, aleluia A Bíblia diz que tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus Nós amamos a Deus Então tudo está cooperando, irmão Para o nosso bem Tudo está cooperando, aleluia Para Deus trabalhar sobre as nossas vidas Do Senhor à terra E a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Eu e você pertencemos a Deus Nós não estamos aqui apenas por estar Nós estamos debaixo, aleluia De uma autoridade que se chama Jesus de Nazaré Nós estamos debaixo da cobertura dele O Senhor pôs eu e você nesse mundo Para que possamos dar fruto Então a nossa vida pertence a ele, irmão Nada fugiu do controle de Deus Às vezes você está olhando para a tua situação Que você está vivendo Porque, irmão, cada um tem uma situação Cada um tem um problema Eu costumo falar que até as crianças Quando nascem, já nascem com um problema Porque elas vão dizer Pastor, mas como assim? Nasce uma criança Mas muitas vezes a criança já nasce enferma Muitas vezes a criança nasce com um problema de saúde Muitas vezes a criança nasce com tanta coisa Muitas vezes a criança nasce em uma família Que os pais rejeitam A mãe rejeita, né? Como nós vemos tantas crianças abandonadas Então todos nós, meu irmão Temos um problema Todos nós temos uma luta que estamos enfrentando Mas, aleluia, o que acontece com nós Que a gente confia no poder do nosso Deus Nós sabemos que o nosso Deus cuida de nós Nós sabemos que independente daquilo que o povo está falando Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo A igreja crê no poder de Deus Aleluia O Senhor, irmão, cuida de mim O Senhor cuida da sua vida Eu quero te dizer nessa tarde Que a tua vida está nas mãos de Deus Não saiu do controle do Senhor Dá para você imaginar Um Deus que pega água do mundo todo Na palma da mão, meu irmão Se você colocar água na tua mão Não fica um pingo de água na tua mão Porque ele começa a cair pelos seus dedos Mas a Bíblia diz que Deus está sentado Nos Deus subindo em tua mão Aleluia Com poder e autoridade Aleluia Todo poder ele foi dado na mão dele Ele é dono de tudo A nossa vida pertence a ele A água do mundo todo está nas mãos dele Ele pôs limite mão para as águas Ele pôs limite para tudo O homem tenta descobrir tantas coisas É porque nós vamos na rua Vamos descobrir o que tem ali O que tem aqui e o outro Não, meu irmão Nós temos que querer somente Aquilo que Deus quer para nossas vidas Que é um são Que é a graça É o poder de Deus Aleluia Deixar Deus trabalhar na nossa vida Porque Deus quer trabalhar Deus quer trabalhar na nossa casa Na nossa família Ouvir a voz do Senhor E entender o que Deus quer conosco Aleluia Porque ele fundou O que que diz? Quem fundou sobre os mares E firmou sobre os rios Irmão, nós estamos falando de um Deus Que fez tudo O que que o homem fez? O homem fez sabe o que? A destruição Isso que o homem fez Porque tudo que o homem faz, meu irmão Se não for debaixo da permissão de Deus E se não for buscando a Deus, meu irmão Só é o que? É destruição O que que o homem fez? Quando ele fica exaltado no nome do Senhor Foi destruir aquilo que o Senhor colocou sobre a terra Deus criou a natureza tão linda E o que que nós vemos os homens? Destruindo a natureza O que que nós vemos as pessoas? Fazendo tantas coisas E depois a gente pergunta Por que que está acontecendo tantas coisas? Mas nós estamos falando de um Deus, meu irmão Que veio a este mundo Andou sobre as águas Tu consegue andar sobre as águas? Tu não consegue Tu afunda, meu irmão Pois então O Jesus que eu estou falando nesta tarde Que é dono de tudo Porque todas as coisas foram feitas por ele Ele estava Porque no princípio é o verbo E o verbo estava com Deus Que é o nosso Senhor Jesus Cristo No início de tudo Ele estava Tu pensa num Jesus Que a Bíblia diz o que? Que conhece as estrelas por nome A gente nem conhece o nome das estrelas totalmente A gente só conhece aquela esfera histórica Olha, tem as três marias ali Quando você vê faz um pedido Que não sei o que A gente faz pedido a Deus, meu irmão É ao nosso Deus Ao nosso Criador O homem erra Porque não conhece o poder de Deus Quando a gente não conhece o poder de Deus A gente tem cada mania, né? Aquela história de Salonguinho Salonguinho, Salonguinho Se você me der Eu vou te dar três por mim Não, irmão, vai orar e Deus vai te dar É verdade, né? Tem um tal de Salonguinho Se você fizer, eu vou dar três por mim Eu vou não sei o que Não, meu irmão Busque ao Senhor Toda oração deve ser feita somente a Deus A gente às vezes pede Mas não pede ao Criador que fez tudo Então eu estou te falando para você De um Jesus Aleluia Que andou sobre as águas Um Jesus glorificado e exaltado Do nome do Senhor Que tem todo o poder nos céus e na terra Um Jesus que te conhece Melhor do que você mesmo Às vezes a gente pensa Eu me conheço Mas Jesus que nos conhece Conhece o nosso coração Conhece o nosso pensamento Quem subirá ao monte do Senhor Ou quem está lá no seu santo lugar Aqui é uma pergunta Quem é que vai chegar lá? Quem é que vai chegar lá naquele grande dia? O Senhor quer que eu e você chegamos lá Mas posso chegar lá Ele diz aqui Aquele que é limpo de mão Puro de coração Como que estão as tuas mãos Diante do Senhor? Como que está o teu coração Diante do Senhor? Glorificar e exaltar Do nome do Senhor Porque a gente quer ir morar no céu Meu irmão Mas o céu Nós só vamos chegar no céu Se a gente tiver realmente Firmado com Deus Estiver buscando a Deus E as pessoas falam Ah, eu busco a Deus Eu tenho um Deus Mas se você não andar com Deus Irmão Não tem nada É a mesma coisa Você pode olhar para mim e dizer Ah, eu gosto do irmão Felipe Eu ando com ele Mas para gostar de mim E para andar comigo São pessoas que já me conhecem Que estão ali do meu lado Glorificar e exaltar Do nome do Senhor Mesma coisa com Deus Se a gente fala Eu conheço Deus Mas você conhece de ouvir falar a Deus Mas você não anda com Deus E o que é andar com Deus? É deixar o pecado de lado É deixar toda a transgressão É deixar a iniquidade de lado Para buscar o Senhor Glorificar e exaltar Do nome do Senhor Jesus Cristo Aqui a Bíblia fala Que aquele que é limpo de mão Aleluia Aquele que é puro de coração Que não maquina o mal Contra o teu próximo Que não deixe o orgulho A soberba Dominar o seu coração Satanás foi expulso do céu Por quê? Porque deixou o orgulho Irmão Dominar o seu coração Quando o orgulho chegou No coração de Lúcio Ele fez o quê? Ah, eu vou ser mais do que Deus Eu vou mandar Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo E acabou o quê? Acabou que Ele foi expulso E uma coisa que Satanás Tem fúria Porque ele foi expulso Ele não tem direito De voltar lá Você muitas vezes Você peca Erra Aleluia Adobre o joelho E pede perdão Deus te perdoa A consequência Você vai vir Porque vai ter a consequência Porque a gente pensar Eu pedi perdão E nada vai acontecer Não Vai ter a consequência Só que ainda Nós podemos entrar no céu Glorificar exaltado No nome do Senhor E o diabo Não, ele não tem mais direito ao céu Então Satanás Imude as pessoas Põe tantas coisas na mente Porque as pessoas Irmã Elas deixam Jesus Por tantas coisas Deixa o Pai Por tantas coisas Mas não deixa o pecado Então nessa tarde O Senhor está falando Nós vamos deixar o pecado de lado Vamos caminhar com Deus Vamos ter uma vida com Deus Meu irmão Porque aquele que anda com Deus Ele não anda decepcionado O inimigo pode até tentar decepcionar ele Mas ele não anda decepcionado Porque o Senhor está cuidando dele Aleluia E que não entrega a sua alma A vaidade A ilusão Tudo nessa terra A ilusão Meu irmão Aleluia Não tem que Você tem suas coisas Você tem que cuidar Tem que zerar Assim nas suas coisas Mas não é por suas coisas Acima de Deus Deus tem que estar Acima de tudo Aleluia Será que você Quando você levanta Você já vai o que? Preocupado com Deus Buscar o Senhor Dobrar seu joelho Falar com Deus Ou você já se levanta Preocupado com o que vai comer Com o que vai fazer Não meu irmão Você tem que se preocupar Deus obrigado que eu acordei Obrigado Senhor Por mais dias de vida Obrigado pelo ar que o Senhor me deu Glorificado e exaltado O nome do Senhor Porque é aquele que não Entrega a sua alma A ilusão Ilusão porque são coisas Passageiras São coisas banais Porque irmão Pensa só O dinheiro passa Se colocar mil reais na tua mão Tu sair daqui For na avenida Acabou seus mil reais Você entra no mercado Você não traz nada Com mil reais Então o dinheiro passa O dinheiro compra algumas coisas Momentana Mas paz Mas a presença de Deus Ela não passa Se você conservar a presença de Deus Se você buscar Deus A presença de Deus Vai estar com você todos os dias E o mais interessante ainda Que além de ter a presença de Deus No grande dia ainda Quando o Espírito Santo Vinha nos arrebatar Vinha buscar nós Você vai estar do lado Do dono da presença Vai cear com ele Meu irmão Aleluia Vamos andar em ruas de ouro Aqui nós choramos Aqui nós estamos humilhados Lá meu irmão Você acabou a humilhação Acabou o choro Acabou a luta Acabou a enfermidade Acabou tantas coisas Que nós passamos aqui nessa terra Tanta angústia Tanta aflição Mas lá vai ser diferente Porque a Bíblia diz Lá em Apocalipse Que Deus Vem parar dos seus olhos Toda lágrima Deus vai limpar dos seus olhos Essa lágrima Meu irmão Que você chora tanto Tanta agonia Tanta aflição Mas é necessário Nós perseverar Para receber a bênção do Senhor Essa geração Daqueles que buscam a Deus Que essa geração De jovens Que tem De adolescente Que tem saído agora Na presença do Senhor Vem buscar a Deus Mesmo adolescente Vem buscar a Deus Em espírito e verdade Não vem se embaraçar Com coisas terrenas Não Aleluia Olha O jovem que busca a Deus Deus abençoa ele Poderosamente Deus levanta ele Para pregar Na cura Na revelação Na profecia No momento certo Deus abre uma forma de emprego No momento certo Deus prepara um esposo Uma esposa Mas tudo no tempo de Deus Mas quando o jovem Começa a se focar em outras coisas E não buscar aquilo que é de Deus Ele começa a se perder espiritualmente E ele começa a fazer o que? Começa a cair espiritualmente E quando começa a cair Meu irmão Se não for a graça de Deus Não for a misericórdia de Deus A tendência é continuar caindo Mas você que é jovem Nessa tarde Adolescente Busca a Deus Porque tudo é no tempo de Deus Aleluia Vai orar Vai se encher da presença Do Espírito Santo de Deus Tenha o desejo No teu coração De fazer algo para o Senhor Tenha o desejo No teu coração De ganhar almas Tenha o desejo De fazer a obra de Deus Porque meu irmão Você pode querer fazer A faculdade mais cara E dizer Mas eu queria fazer uma faculdade E eu não tenho condições Mas se tu buscar a Deus Deus te põe na melhor faculdade Dessa terra Sem você Até mesmo precisar Pagar nada Deus te honra Mas isso Se você buscar a Ele Em Espírito É verdade Deus te dá a casa No momento certo Deus te dá tudo Que você quiser Mas é no momento certo E Ele conhece o teu coração Porque as vezes Nosso coração Está só pegando Em coisas terrenas 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 E as coisas de Deus É se der tempo As coisas de Deus Estão ficando de lado Mas nessa tarde Deus está nos alertando Nessa tarde Busca o Senhor Encontra Se pode achar Involta O encontro está perto Porque o Senhor Está perto de nós O Senhor quer trabalhar Sobre as nossas vidas Este receberá A bênção do Senhor Quer ser abençoado Por Deus? Vai orar Quer ser abençoado Por Deus? Vai buscar a presença Do Senhor Aleluia Essa geração Daqueles que buscam A face do Senhor Não é aqueles que estão Indo para a igreja Buscar coisas terrenas Porque irmão O povo vai para a casa Só através de coisas materiais Aí Jesus permite Acontecer essas coisas Para a gente Poder entender Que o tempo É de buscar Ele No tempo de não O que o povo fazia? Comia Bebia Casava Andava sem casamento Só através de festa Só através de tantas coisas E o que a gente vê hoje Na casa de Deus? O povo só quer o que? Benção material 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 O Senhor tem que me dar O Senhor tem que me dar O Senhor tem que fazer O Senhor tem que fazer Porque se o Senhor não fizer Eu vou parar de louvar Se o Senhor não fizer Eu não vou fazer a tua obra Se o Senhor não fizer Eu não vou te servir Mas deixa eu te perguntar uma coisa Jesus ele mora no céu E você? Você quer morar no céu? Ou você quer ir para o inferno? Porque só tem dois caminhos Irmão Poxa, tu é duro Mas essa é a realidade Não adianta eu falar para você Olha, você tem um céu Tem um meio caminho para o céu Tem um outro caminho Que chega lá no céu Não somente por Jesus Jesus ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai A não ser por mim Não tem outro caminho Se não for Jesus mesmo Os outros caminhos que tem É caminho de perdição Às vezes a pessoa se usa Eu vou sair Vou para a balada Vou dançar Vou beber todas Vou ficar doidão Aí daqui a pouco o que acontece? Acaba dinheiro Acaba amigo Fica depressivo Fica em cima de uma cama E cadê os amigos? Agora nós se nascemos A alegria do Espírito Santo Nós não precisamos beber Para ficar alegre Nós não precisamos ir para uma balada Para ficar alegre Porque até em casa Nós sentimos a presença de Deus A graça de Deus nos envolvendo E o Espírito Santo Deus Vai derramando a unção dele Sobre as nossas vidas O Espírito Santo Deus Vai trabalhando na minha Na tua vida Com a unção dele Com o poder dele Então aqueles que buscam o Senhor O Senhor quer que essa geração Busque a ele Não se embaraça com nada Esses jovens de hoje Não se embaraçam com nada Tudo é passageiro Tudo, tudo O inimigo faz de tudo Para tentar enganar Mas se você deixar de buscar Deus Você vai ter isso Você vai ter aquilo As pessoas vão gostar de você As pessoas têm gostado de você Você servindo a Deus Se alguém diz Eu sou teu amigo Mas você é tão chato Porque tudo para você É coisa de igreja Tudo para você é coisa de Deus É sinal que a pessoa Não quer tua amizade Porque o verdadeiro amigo Não vai te levar Para o mau caminho O verdadeiro amigo Vai te levar Para perto de Deus Se você está na igreja Seja jovem Quem for Que está aqui nos assistindo E tem uma pessoa Que ela só fala Das coisas do mundo Estão tirando Para as coisas do mundo E ele não é teu amigo Porque o verdadeiro amigo Ele nos aproxima A parte de Deus Sabe o que é o verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo É aquele que vê você Vai cair no poço Ele vai falar para o Senhor Tu vai cair no poço Se afaste disso Às vezes na hora Você vai ficar Entrevistecido Vai dizer Ele está falando coisa de uma Mas depois você vai dizer Obrigado meu amigo Porque o Senhor Você me alertou Você me ajudou A buscar o Senhor Então o verdadeiro amigo Vai te aproximar Para perto de Deus Já aqueles que não são amigos Vai te aproximar Para as coisas do mundo Vai dizer Não tem problema não É só uma noite Qual o problema de você beber hoje? Qual o problema de você fumar? Qual o problema de você dançar hoje? Qual o problema de você ir para a farra hoje? Mas meu irmão O problema É que a consequência é muito grande A gente pode fazer o que quiser Porque Deus nos dá livre Ah você que tem a escolha Você que escolhe para onde você quer passar a eternidade Aí o que acontece? A gente pode fazer o que a gente quiser Meu irmão Tem pessoas que falam Ah eu não faço isso Porque a igreja não permite Não, não é a igreja que não permite É a palavra de Deus Que não te permite Porque Até a igreja Não tem poder de proibir ninguém Porque às vezes Se uma pessoa não faz A pessoa vai lá e fala Eu vou fazer e faz E acabou Mas quando eu tenho temor No meu coração Eu não vou fazer Não porque a igreja falou Que não é para me fazer Mas primeiro Porque eu amo a Deus E a palavra de Deus Falou para mim Que se eu pecar Eu vou ter consequências E eu não quero entristecer O Espírito Santo de Deus Pelo qual eu estou selado Para o grande dia da redenção A Bíblia diz o que Vai refletir O Espírito Santo de Deus Não entristeçai O Espírito Santo de Deus Se eu tenho O Espírito Santo de Deus Para que eu vou entristecer Se eu tenho O Espírito Santo de Deus Para que eu vou mostrar Para o mundo Tantas coisas Ter que fazer O que o mundo faz Para mostrar Não Tu lembras de Jesus O que o diabo fez Para Jesus Jesus Você está com fome Transforma essas pedras Em pão Jesus falou Olha Satanás Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Aleluia O diabo não contente Leva Jesus No lugar mais alto Vai falar Olha Jesus Joga-te daí Porque está escrito Que aos seus anjos Dá a ordem A teu respeito Jesus também está escrito Que não tentarás O Senhor teu Deus Aleluia E o diabo Olha Jesus Te deu tudo isso E ia dar o que Se a Bíblia fala Que é do Senhor Foi Deus que criou O universo E ia dar o que Que não é nada dele Meu irmão Aleluia Glória a Deus Jesus venceu o diabo Pela palavra Nós vencemos o diabo Pela palavra Quando nós colocamos A palavra de Deus Na nossa frente Fica um escudo E aí o que acontece O diabo vai vir Nos atingir Mas nós estamos Brindados Pela palavra de Deus Você tem que estar Brindado Pela palavra do Senhor Todos os dias A palavra do Senhor Tem que estar com você Meu irmão Como o salmista falou Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar Contra ti Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Guarda a palavra de Deus No teu coração Quem medita na palavra Do Senhor Não vai andar enganado Não vai andar confundido O mundo tem que olhar em você E tem que ver a luz do Senhor O mundo tem que olhar em você E tem que ver o brilho Do Espírito Santo Não é o mundo chegar para você E falar Faz isso para mim Ver se você é crente Não, eu sou crente Eu busco a Deus E Jesus está comigo Não, eu não tenho que mostrar Nada para o mundo Meu irmão O mundo tem que olhar em nós E tem que ver o brilho Do Espírito Santo Se o mundo está olhando em você E quer que você prova Algo que você não precisa provar Você precisa continuar Caminhando com o Senhor Continuando Buscando ao Senhor Jesus Cristo Louvando e exaltando O nome Santo do Senhor Então essa é a geração Que tem que buscar a Deus Gente, vamos continuar Orando pelos jovens O inimigo tem cegado Muitos jovens Tem iludido com as coisas Terreno Jovem preocupado Com tantas coisas Eu fico vendo Muitos jovens Têm oportunidade de buscar a Deus Não está na idade de trabalhar Tem pai Tem mãe Se não tem um pai Mas tem a mãe Se não tem a mãe Tem um pai Tem vice-versa que cuida E ficam preocupados Atrás de tantas coisas Jovem Busque ao Senhor Se revista Das armaduras de Deus Ore a Deus Fica atrás De coisas banais Fica atrás De coisa Passageira Não O mundo tem iludido O povo até deu na igreja Que chegou o tal De ficar no meio Do povo de Deus Aleluia Muitos jovens Ah, eu vou ficar com ele Eu vou ficar com aquele Ah, porque esse é o gatinho Ah, essa é a gatinha Essa não sei o que Na igreja não tem coisa de gato não Na igreja tem ovelha Toma cuidado Porque aquilo que os teus olhos veem Muitas vezes não é aquilo que aparece Para conquistar alguém Todo mundo é santinho Para conquistar alguém Todo mundo é lindinho Bonitinho Mas se não for debaixo da permissão de Deus As consequências virão no futuro Então, jovem Busca o Senhor Ah, minha mãe Não me dá o que eu quero Tua mãe trabalha Te sustenta Cuida de você Você está preocupado com o que? O que você quer mais? Ah, mas eu quero Tudo tem um tempo determinado Então é tempo dos jovens Buscar o Senhor É tempo de nós Buscar o Senhor Nós obremos a casa de Deus Se revestir Se encher do poder de Deus Meu irmão Para que quando acabar Essa Quarentena Que de quarentena Não tem nada É só coisa Só as igrejas que fecham Mas tudo bem Está tudo aberto Só as igrejas que não podem funcionar Mas se quando acabar tudo isso Você possa Pôr na tua mente Assim Vai voltar E eu quero ser Eu quero ser útil Eu quero ter utilidade Na casa de Deus Porque a Bíblia diz o que? Procure apresentar-te a Deus É você que tem que procurar Apresentar a Deus Como um obreiro aprovado Que não tem do que se vergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Que queira trabalhar para o Senhor Que queira fazer a obra de Deus Jesus está voltando Não se embarasse com nada Que você venha meditar nessa palavra Nessa tarde Porque o Rei da Glória está voltando Nós vamos no louvor E aí nós vamos lá Para todos vocês Que mandou o nome aqui Para nós estar Orando por vocês Glorificado, exaltado É o Rei Jesus Vai dando glória Na sua casa Que nós vamos dando glória Aqui O Senhor vai falando conosco E nos abençoando Dos altos céus Esta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz buscarei Eu marquei um encontro com Deus Para a minha alma cansada Se a noite é fureza Sua mão me guiará Basta que me toque Basta que me toque Senhor E a paz E a paz vai no meu coração E a paz vai no meu coração Ele me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto Que Deus do meu coração Basta que me toque Basta que me toque Senhor Eita glória Eita glória Eu amo esses louvores, irmão O Pai de Jesus Eu amo esses louvores Porque é um zino É um zino que para muitos Hoje não gosta A geração de hoje Não gosta desses zinos Eles falam Esse zino é tão velho Esse zino é tão co... Mas era um zino que a gente louvava Na casa de Deus E via Deus derramar poder Via Deus curar Deus libertar Via a vida ser salva A vida ser transformada Como 15 Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegra em sua luz É, irmão Era esse zino Que tocava nos corações Porque o zino tem que ser Para glorificar Deus E hoje muitos zinos É para glorificar o eu O orgulho O homem Mas que nós continuamos louvando E adorando o nome santo do Senhor Vamos orar a Deus Querido e Deus amado Pai Eterno Pai Celeste Toma a sua vida Irmã Daniele Meu Pai Toma a vida A nossa irmã Lula Toma a vida Da Adriel E do Ito Meu Pai Deus querido e Deus amado A vida A nossa irmã Simone Pai Eterno Pai Celeste Faz uma obra Senhor tremendo e gloriosa Repreende Jesus Toda a fúria do inimigo Senhor contra este povo Pai esses irmãos Que estiveram conosco Até agora Senhor te louvando Te bendecendo Meu Pai querido e Deus amado Deus repreende Jesus Toda a obra do mal Repreende Jesus Toda a obra da fé Tudo aquilo que não provente Senhor Meu Pai no caminho do teu povo Que nessa tarde Caiba a profundeza do abismo Senhor Deus da glória e Deus amado Amado Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor está agindo Eu sei que o Senhor está se movendo Eu sei que o Senhor está operando Meu Pai nessa tarde Pai é uma tarde de bênção É uma tarde de vitória A qual o Senhor nos concede É na tua presença Para falar do teu feito Senhor Para te agradecer o teu santo nome Pai querido e Deus amado Obrigado Senhor por cada vida Meu Pai que esteve conosco Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Eu não sei se a irmã Elana Ainda continua por aí na live Aleluia Mas eu vejo o Senhor te fortalecendo Nessa tarde E o Senhor te guardando Elana Aleluia Ela estava aqui igual a pouco O Senhor te guardando Te fortalecendo Aleluia O Senhor disse para tu vigiar Então dobre a tua vigilância Diz o Senhor dos exércitos Aleluia Irmãos Nós vamos embora Aleluia Glória a Deus Que Deus possa abençoar A todos vocês Nessa tarde Que esteve conosco Nessa Acho que deu uma hora Não sei Glória a Deus Orando Ouvindo a palavra Do Senhor Jesus Cristo Fica ligado Nas demais lives Que vão ter aí Glorificado Amém Amém Ah tá aí Que Deus abençoe a todos vocês Cada dia Mais e mais Eu quero convidar vocês Para quarta Quinta e sexta Nós fazer três dias de jejum Pelo fortalecimento E renovo espiritual Então tu vai jejuar Quarta quinta e sexta Essa semana Pela tua vida espiritual Tu não vai pedir Nada material É espiritual Para Deus te fortalecer Para Deus te renovar Aí quando for mais meio dia Tu entrega o jejum Né Aqueles que aguentar Quiser entregar Até depois da oração Das três horas Também Mas aí Faz até a hora Que você Aguentar Vamos estar em oração E jejum Nessa quarta quinta e sexta E o Senhor vai trabalhar Sobre as nossas vidas Deus também está dando Livramento para a nossa irmã Ana Paula Eu vejo Deus te dando Livramento de queda Aleluia O Senhor te guardando Nessa tarde Repreendendo a fúria do inimigo Contra a sua vida Aleluia Glória a Deus O Senhor corta os laços No meio da tua família Paraliza Essa ação do adversário No teu caminho Glorificar e exaltar O nome do Senhor Que Deus abençoe a todos vocês Eu vou embora Porque se eu ficar aqui Eu fico até meia-noite Falando né meus irmãos Aleluia Vamos deixar para a gente Falar mais um Quando voltar ao culto Para a glória do Senhor Jesus Que aí a gente vai ter Bastante tempo Que o Senhor te abençoe Te guarde de todo o mal A graça do Senhor Jesus E o amor de Deus A comunhão e a consolação Do Espírito Santo E seja com todos vocês Não só hoje Mas sobre sempre E juntos falamos Amém Que Deus abençoe todos vocês Tchau Tchau Tchau